Vamos lá para a previsão do tempo. Roda a vinheta, minha produção. É, a quarta-feira será mais um dia de calor extremo com temperatura de 43 graus aqui em Três Lagoas. Hoje, já no início da manhã, uma névoa seca cobriu a cidade por conta da falta de chuva e também, claro, aliada a fumaça que se espalha com as queimadas urbanas nesse período. Isso porque nós estamos já há alguns dias sem chuva e essa secura aqui em Três Lagoas tem colaborado para essa névoa seca todas as manhãs e também no final da tarde. Mas olha, gente, a partir de amanhã esse clima pode refrescar, viu? É que hoje uma nova frente fria vinda do sul do país chega a Mato Grosso do Sul e pode trazer chuva para algumas regiões como a região sul e também a região sudeste. Esse frio, ele não é tão rigoroso como as outras ondas registradas no mês de agosto, também como no mês de maio. Mas para a região leste trará reflexos na temperatura, podendo cair aí 10 graus na quinta e na sexta-feira. Nós estamos na casa dos 40, 42 graus, né? Então vai dar uma refrescada um pouquinho amanhã e na sexta. Vamos ver como é que fica então nesta quinta-feira aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, amanhã quinta-feira a mínima será de 21 graus com uma máxima de 31 graus. Já todos os dias registramos aí na casa dos 40, 39, então 31 graus já está um clima mais refrescante do que esta semana, semana passada. O município de Paranaíba, 22 graus de mínima, máxima de 35, a parecida do Taboado, 24 graus com máxima de 33. O município de Inocência, 20 graus com máxima de 33 graus e água clara, 21 graus e olha só, uma máxima de 32. Então está pegando um pouco mais leve aí as temperaturas já amanhã e na sexta-feira. Mas olha só, essa nova frente fria, ela pode trazer pancadas de chuva também na quinta e na sexta-feira em algumas regiões do estado. Só que infelizmente está sem previsão alguma gota do céu aqui para Três Lagoas. E sem chuva, a umidade relativa do ar continua crítica com índice entre 14% e 11%. Aquele nível de deserto continua então no mês de setembro aqui em nossas regiões e nesses últimos dias do inverno. É preciso continuar com todos os cuidados com a saúde. Rúdi, eu volto com você.